Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Abrindo Caixa da semana 10 e 11 do Vitrine 3 de 2022, especial Fasco. Então tem muita coisa linda. Estou gravando sempre de duas em duas semanas. Fica mais fácil e também tem muito mais novidade pra vocês. Então, Abrindo Caixa da semana 10 e 11, vou mostrar pra vocês o que a gente conseguiu nas ofertas da hora, as peças que a gente pegou no Vitrine e que a gente não pegou na primeira semana e também os incentivos de atividades semanais que estão disponíveis para venda através do WhatsApp. Olha, eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, que é 888268380. Também vai ficar aqui o símbolo do Instagram, tá? Que é o Instagram da lojinha, que é arroba lojadavivitapaué. Você que não me segue, já procura aí pra seguir. E também, gente, todas as informações do vídeo vai ficar aqui no box de informação. Tá bom? Deixa muito like, comenta aqui embaixo qual foi a peça que você mais gostou. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Aqui tem o nome inscreva-se e já ativa as notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Então é isso. Então, bora pro vídeo. Bem, pessoal, vamos para as principais informações do vídeo. Lembrando que eu envio pra todo o país. Vocês podem comprar comigo. Eu trabalho com a montagem de caixinha. Também tenho a minha lojinha no Shopee. O Shopee é um aplicativo. Vocês conseguem frete grátis se for da região Nordeste. Em demais regiões, você consegue ganhar um desconto bem legal. Dependendo do tanto de mercadoria que você comprar. Além de você comprar comigo, você ganha brindes e mimos. E lembrando que a gente envia pra todo o país. No aplicativo Shopee, você pode passar lá em até seis vezes. Se você montar a caixinha comigo também, a gente oferece várias fórmulas de pagamento. E também na lojinha tem vários eventos. Então agora no mês de maio vai ter um super evento para vocês. Então é isso. Essas são as principais informações. Se tiver alguma dúvida, é só me chamarem aqui no WhatsApp. Que a gente vai estar atendendo todos vocês. Então é isso. Então vamos assistir esse vídeo que tá top. Então vem comigo. Pessoal, vou começar mostrando pra vocês. Essas peças aqui eu vou aproximar mais a câmera. Pra vocês estarem dando uma olhada. Olha, aqui eu tenho disponível pra venda. A táper caçulinha rosa. Ela chegou, ela tava em falta na lojinha. Então se você me procurou, eu não tinha ela. Já chegou reposição. Ela é rosa. Aqui ó, é translúcido. Essa parte. E ela é rosa. Também tem dela amarela. Vou pegar a amarela pra mostrar pra vocês. Isso daqui também é a táper caçulinha amarela. Olha que linda. Então temos as duas disponíveis pra venda. Olha que cores lindas. Elas estão também no valor promocional. Também comprei, gente. Comprei também esse daqui, ó. Que tá disponível pra venda. Que é o ovo de Páscoa na cor marrom. Olha que lindo. Também ele é um porta-pera. Ele vem nessa cor marrom. Especial Páscoa. Lá na lojinha a gente tem vários... Várias peças disponíveis nesse estilo. De portas metade, portas frutas. Comprei também esse daqui. Que é um descanso de colher. Olha que lindo. Aqui tem o nome Tapawell. Estava por apenas R$24,90. Eu ainda tenho o dele disponível pra venda, caso você queira comprar. Também peguei na oferta da hora essa Tapa redondinha do granulado. Olha que linda. Essa é da linha Bistrô. Ela é com bico. Olha que linda. Na lojinha a gente tem todas as redondinhas da linha Bistrô disponível para venda. Essa daqui é no tamanho de 500ml. Essa veio na oferta da hora. Que é uma alegra vermelha. Olha que linda. Essa daqui é a alegra retangular. Ela tem o nome Tapawell. Vou afastar aqui mais a câmera pra vocês verem. Na lojinha eu tenho várias opções de alegra disponível pra venda. Olha, por dentro ela é branca. O tamanho dessa é de 2,25. Não, 2,5. É o tamanho de 2,5. Então a gente tem essa alegra disponível. A alegra é uma linha de servir. É uma linha muito bonita. E a gente tem essa daqui disponível para venda. Olha que linda. Ela é no tom de vermelho. Outra peça que a gente pegou na abertriz foi essa jarra. Olha que jarra linda, pessoal. Ela é no tom de lilás. Maravilhosa. O tamanho de 1,7. Aqui a tampa dela é bem diferente. E olha que linda. Fazia um tempão que não vinha esse tipo de jarras que a gente tem na lojinha. A gente vendeu todas. E agora chegou essa reposição nesse tom maravilhoso. A gente também tem os copos. Os copos color. Sem tampa. Lembrando que também vende eles individual e vende o kit. Ele é no tomzinho de lilás. Olha que lindo. Essa cor maravilhosa. O tamanho de 350 ml. Então vai formar um kit muito lindo. Gente, esse kit aqui. Depois eu vou gravar um vídeo só de peças lilás e roxo. Esse kit. Ele faz parte. Do kit das sopeiras. E daqueles pratos port. As sopeiras térmicas. Então você pode criar um. Um kit totalmente da mesma cor. Então ele faz paque. Lembrando que a gente passa ele até seis vezes. Então é um kit maravilhoso. Então temos esses copos que fazem parte do kit. Outra peça que a gente tem por aqui é a Eco Chocolate. Então chegou reposição de bastante eco. Vou mostrar pra vocês. Olha essa cor de Eco Tap. Que é a cor Chocolate. Olha que linda. A Eco tamanho de 500 ml. Ela é flip top. Linda, né? Daí peguei essa daqui na oferta da hora. Essa daqui, gente. É a Eco de freezer. Tá? Todas Eco que é assim. Que tem esses frisados. E tem esse detalhe aqui. Que é uma... Tipo um detalhe de freezer. Que é redondo. Elas podem ir ao freezer. Pode ir ao congelador. Essas aqui. É o mesmo estilo da que vai vir no vitrine 5. Que é o tamanho de 370 ml. Aí temos mais Eco. Vou mostrar pra vocês as outras Eco que temos disponíveis. Pessoal, peguei essa Eco aqui. Que é um Eco verde. Essa daqui é lançamento. Essa cor. Faz muito tempo que não vem. Ela é no tom de neon. Verde neon. Semana que vem chega mais Eco. Que são as Eco neon de 1 litro e de 500 ml. Essa é o tamanho de 310 ml. Olha que linda. Aí também veio dela rosé. Olha que linda a rosé. Rosé gold. Aí tem a rosé gold de 310 ml. E tem ela o tamanho de 500 ml. Então, mãe e filha. Você pode fazer o pack. Olha que lindas. Também veio dela de 500 ml. Olha o tamanho de 500 ml. Elas são lindas. Essa azul aqui também veio ela. O tamanho de 310 ml. Também tem ela disponível na loja. Era um pack das garrafas da oferta da hora. Então temos disponível. Essa daqui é o tom de rosa. Essa daqui é a Eco Primavera. Ela também veio. No vitrine. Junto com a Eco Marrom. Então, de Eco Tap. A gente está tendo essas aqui disponível. Nesses tamanhos. Ah, tem mais Eco aqui. Tem essa que é lançamento também. Que é a Eco de água. Que ela veio no final do vitrine, né? Aqui tem o nome água. Dessas Eco aqui vai vir uma coleção completa. De leite, chá e suco. E iogurte também. Então, essa foi a primeira que veio da coleção. Está escrito o nome água. É o tamanho de um litro. E ela é flip-top. Aqui do lado tem o nome tapaué. Essa daqui é o tamanho de dois litros. Olha que linda essa. Ela é no tom de lilás. Essa veio na caixa surpresa. Que eu vou já mostrar para vocês. A caixa surpresa. Que veio essa Eco. Então, a caixa surpresa estava disponível na oferta da hora. A gente também disponibilizou ela para os cliês. Quando aparece. E era um kit com tantos produtos. E ganhava Eco, né? E vou mostrar para vocês os que estão disponíveis. Pessoal, eu vou mostrando para vocês as peças que veio nas minhas caixas surpresa. Conforme eu for desocupando aqui, tá? Então, eu vou começar mostrando ainda as que estão no vitrine. Comprei essa daqui do arroz. Que tem o nome... Aqui tem arroz. Que é um jeitôzinho de 400ml. Olha que lindo. Tem o nome. Aqui tem arroz. Também comprei essa refreeline. Ela era o kit. Só que... Como na primeira semana foi bastante corrido. Eu acabei esquecendo de pegar o kit e mostrar para vocês. Quem me acompanha há mais tempo. Sabe o que usa abrindo caixa da lojinha. Todos eles. Eu pego todos os itens do vitrine. Para demonstrar para vocês em primeira mão. Logo na primeira semana. Para vocês fazerem as compras. Na segunda, terceira e quarta. Porém, esse daqui eu acabei esquecendo de colocar. Que é um kit de refreeline com seis peças. Mas aí eu comprei disponível. E aí quem quiser, eu tenho disponível para a venda. Essa daqui é o tamanho de 1.8. Ela é no tom de roxo. Um lilásinho lindo. Da oferta da hora. Peguei esses copos aqui. Que é o tamanho de 400ml. Olha que lindo. Policarbonato no tom de vermelho. Policarbonato no tom de vermelho. Também veio... Esse daqui que eu peguei o kit, né? Que era o kit do Colcou. Que é o... A girafinha. Olha que lindo. O tamanho de 470ml. E também veio... É... A lancheirinha do Colcou. Esse eu já postei no Shopping hoje. Tá? Esse super lançamento. É... Lançamento Colcou. E tá lindo, gente. Esse kitzinho. Pessoal. É... No outro vídeo eu mostrei pra vocês. Esse kit aqui, ó. Consegui mais um disponível pra venda. Quem estiver assistindo esse vídeo aí. Eu tenho disponível. Olha que lindos. A gente tem... Essa daqui que é... A da... Da ovelhinha. Tem do porquinho. Da galinha. Da ovelha. É... Outro da galinha. E uma do... Da vaquinha. Então, temos essas aí disponível pra venda, caso alguém queira. Chegou mais reposição aqui na lojinha. Por aqui, temos mais coco ralado. Gente, essa do coco ralado é linda. Eu já vi redondinha linda, mas que nem essa. Aqui tem o nome coco ralado. Aqui é azul. Tem coco. Tem... Gente, é linda essa redondinha. Muito top. Aí dela tem a do granulado. Olha a do granulado. Tem o nome granulado, tá? Aí, dessa mesma linha que eu falei pra vocês que tinha pego o kit, aqui tem mais duas. Aqui tem o tamanho de um litro. Essa é no tom de rosa. Olha que linda. Aqui tem o nome tapaué. E essa daqui é no tom de rosa clarinho. Que é o tamanho de 650. Linda, né? Então, formou o kitzinho maravilhoso. Pessoal, separei aqui a caixa de surpresa pra mostrar pra vocês. Gente, eu comprei duas caixas surpresa. Eu acho que foi duas mesmo. E eu sou uma pessoa que eu tenho muita sorte. Tipo assim, caixa de surpresa. Todas as minhas caixas surpresas, eu só peguei peça boa. Eu acho que nenhuma caixa de surpresa que a tapaué fez, eu peguei peça ruim. Né? E eu amo quando vem caixa de surpresa. Sempre eu pego. Pra quem está me assistindo aí agora, você que é cliente novo, vou estar assistindo os vídeos. Os primeiros vídeos, né? Na tapaué. A caixa de surpresa é uma oferta que eles lançam. Não são todas as semanas. O site abre toda sexta-feira. O site já já vai abrir. Hoje é sexta-feira, dia 24. Só que não é toda semana. Eles lançam tipo ofertas especiais. Esse ano eles já lançaram duas vezes. Caixa de surpresa, né? Então, vou mostrar pra vocês o que vem na minha. A caixa de surpresa é um kit de produtos. Eu acho que era seis, sete produtos por um valor X e ganhava essa eco. Que é a eco de dois litros. Então, toda caixa de surpresa ia vir uma eco de dois litros, um tanto de produtos, certo? E aí, é show, gente. Show demais. Então, vamos lá. Eu ganhei duas eco dessas, né? Porque eu comprei duas caixas surpresa. Aí, eu vou mostrando pra vocês o que veio. Aqui são as duas caixas, tá certo? Não sei qual foi a primeira e qual foi a segunda. Só sei que eu juntei todas. Veio esse pegador de macarrão pra mim. Eu amei. Esse pegador, ele é muito difícil da gente conseguir. Ele veio na oferta da hora. Isso era dois por pessoa. Aí, ele veio na minha caixa de surpresa. Eu fiquei muito feliz. Eu amo. Ele é bastante vendido na lojinha. Então, chegou reposição. Tem um disponível pra venda. Veio essa jarrinha. A jarrinha eu tenho bastante em estoque. Mas, é uma peça muito legal. Não esperava eles terem colocado a jarrinha também. Gostei, viu? Também veio essa Eco Kids. Gente, olha que linda. Essa faz muitos anos que não tem na lojinha, né? Porque eu gravei o tour em 2018. Ela tinha. Só que já vendeu todas. Aí, eu consegui mais uma. Tenho disponível pra venda. Caso alguém queira Eco Kids, a gente tem, tá, pessoal? Eco Kids do Sapinho. Peguei também, né? Quer dizer, veio na minha caixa. Essa da Canela. Olha que linda a da Canela. Massala. Branquinha. Cliente que tava atrás da da Canela, eu tenho disponível, tá? Veio também pra mim essa criativa lilás com a tampa branca. O tamanho de 600ml. Eu também gostei bastante dela. Na lojinha não tinha mais. Veio pra mim também essa do churrasco, que eu também não tinha mais. Que era do churrasco mesmo. Olha que linda. Carne, churrasco, menu, carne, amigos e diversão. Esse daqui, gente, era como se fosse aquele kit que é o cantinho do churrasco. Ele tem porta tudo. Tem a maiorzinha, que é essa. E tem a de 575. Então, essa é a de 1,5. Veio pra mim também essa peça que eu amei demais. Gente, tô apaixonada por rosa. Essa aqui é uma murano de 2,5. Gente, é um rosa neon show. Olha, eu vou desligar aqui a luz pra vocês verem a cor. Maravilhosa. Sem palavras pra descrever essa peça. Show, show mesmo. Murano, tamanho aí de 2,5 rosa neon. Tenho disponível uma pra venda. Aqui veio também, jeitosinho. Esse faz bastante tempo que eu também não tenho. Tá escrito a frase. Amigos, amigos, tá paulé a parte. Ele é azulzinho, claro. Tamanho de 400. Também amei. Veio essa, gente. Olha que peça linda. Veio pra mim, na minha caixa surpresa. Tá paulé, traz essa linha de volta. Que é a linha Provençal. Maravilhosa. Olha que lindo, gente. Os detalhes, consegui uma dessa. Aí veio também pra mim. Deixa eu arrumar aqui pra não ficar na frente da iluminação. Veio também pra mim a criativa. Olha que criativa linda. O tamanho de 1,4. Amei a minha criativa que veio. Veio a tigela batedeira. Essa daqui era de incentivo semanal, né? E eles também colocaram na minha caixa surpresa. O tamanho de 3 litros. E veio essa. Maravilhosa. Caixa zigue-zague. O tamanho de 5,5. Deixa eu pegar aqui com as duas mãos pra vocês verem melhor. Olha que linda. Linda, linda, linda. Amei a minha caixa Provençal. Quer dizer, zigue-zague, né? Na lojinha eu tenho um kit completo dela, caso alguém interesse. Aí na minha caixa surpresa também veio. Essa daqui. Que é a do feijão. Só pra essa relíquia, gente. Depois que eu falei que eu tenho sorte pra pegar a caixa surpresa. Ó. A do feijão. Aí veio. Esse daqui que foi um tupper pot rosa. Tá chovendo, pessoal. Olha o barulho da chuva. Chovendo muito aqui no Ceará ultimamente. Quase todo dia tá chovendo. Também veio a caixa ideal. Tamanho de 1.4. Rosa. Linda, né? E as minhas caixas surpresas foram isso que eu mostrei pra vocês. Então são isso que veio na caixa surpresa. Agora eu vou mostrar pra vocês o restante das coisas que veio na minha caixinha. Pessoal, eu peguei esse kit na oferta da Oreo. Ainda tem um kit disponível. Olha que kit lindo. É no tonzinho de rosa pink. Quer dizer, é um rosa claro, um rosa bebê. Olha que lindo esse rosa. Aqui tem o nome Tapawé. Maravilhoso. Essa é o tamanho de 1.4. E essa daqui é o tamanho de 3 litros. Então era um kit, tá? De criativas. Pra mim eu peguei também na oferta da hora, sabe? Que pode ter rosa com a tampa preta. Quer dizer, rosa com preto, né? Olha que linda. Show, né? Então temos ela disponível. Peguei também na oferta da hora esse refree linezinho aqui salmão, tamanho de 250 ml. Aí, gente, também peguei essa, que é o tonzinho de lilás, né? Um roxinho, tamanho de 110 ml. Então peguei esses dois na oferta da hora de refree line. Aí essa daqui era a promoção que tava tendo, as basic line, o tamanho de 550. Era baratinho essa, eu não lembro. A Emanuele comprou uma comigo também. Olha que linda. Ela tava super barata. Eu peguei duas unidades dela. Gente, também peguei um jeitãozinho. Aqui tem feijão. Na última semana eu peguei mais pra repor no estoque da loja. Essa é o tamanho de 400 ml. Vou mostrar pra vocês os brindes de atividade semanais, certo? Então vamos lá. Estou mostrando pra vocês a semana 10 e 11 de 2022, tá? Na primeira semana eu gravei pra vocês e agora eu tô gravando a segunda e a terceira. Esses copos, a cada semana eu vou conquistando um. Lá na lojinha eu já tenho um e agora com esses dois faz três, né? E falta chegar mais um. Então cada copo é uma frase diferente. Aqui tá escrito uma dose de leveza, uma pitada de doçura, alegria sem moderação, tapaué. Esse outro já fala, seja sempre sua maior fonte de inspiração. Gente, esses copos é lindo, lindo, lindo. Eu amei demais. Eles deviam disponibilizá-los pra venda. São copos de inspiração. E o nome do copo é amor. Tem outro nome também, mas é amor e outro nome, eu esqueci. Eles vieram a cada pedido, eu conquistava um. Então, conquistei um com essa daqui, ó. Com a Micro Plus. Essa peça em policarbonato. E conquistei mais um com essa outra peça que eu vou mostrar pra vocês. Aí, pessoal, essa daqui, olha que linda. Faz muito tempo que eu não vejo essa peça. Ela acompanha essa linda concha. Olha que linda a concha, gente. Eles também deveriam fabricar mais essas conchas disponíveis pra venda. Olha que linda. Aí, ela vem assim. Eu amei essa peça, gente. Amei, amei, amei. Linda, linda, linda. Aí, ela vem com a concha. Olha que show. Linda demais, né? Aí, também, eu conquistei os copos que eu mostrei pra vocês, né? Bem detalhado. Depois, eu vou gravar um cenário de Pásco e vou colocar eles. Aí, veio também essa, que é a Micro Plus. Também lilás, no mesmo tom. Essa daqui, você pode fazer dela uma tampa. E também pode utilizar ela pra servir. E pode utilizar a tampa branca, tirar a tampa branca e usar ela com essa. Então, fica linda. Mais uma Micro Plus pra venda na lojinha. Essa é o tamanho de... Deixa eu ver o tamanho dela. 1.75. Linda, né? Então, temos essas peças maravilhosas. Pessoal, peguei também nas ofertas da hora, alguns PB. Peguei leite em pó, tamanho de 2.4, que era um pack. Eu acho que era leite em pó e açúcar. Aí, também, peguei uma do chocolate, que é o tamanho de 2.4. Na lojinha, eu tenho o tamanho de 1.7, de 500 ml. Também dá do chocolate. Aí, peguei, que tava no vitrine, sal grosso, tamanho de 1.1. Lindo, né? Açúcar, que fazia pack com leite em pó. Era com chocolate, não lembro. Mas era pack. E peguei uma da farinha, gente. O tamanho de 2.4. Então, chegou a reposição da farinha. Da oferta da hora, também peguei essa toque mágico. Olha que linda. Cor de ouro, tamanho de 4.3. Tampa branca. E, por último, veio pra mim também. Eu peguei na oferta da hora, essa caixa. Olha que linda. Caixa lilás, com detalhe branco. Você pode utilizar ela pra guardar medicamento. E também é uma caixa organizadora. Então, esse foi o Abrindo Caixa. Bastante novidade. Todos disponíveis para venda. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, muito comentário. Se quiser comprar comigo, já sabe. É só chamar no WhatsApp. A gente atende através do WhatsApp. Através do chat do Shopee. E lembrando que tudo o que vocês estão vendo no vídeo de hoje. Já tem disponível para venda lá no aplicativo Shopee. E também no WhatsApp, tá bom? Então, é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Então, é isso. Então, até o próximo vídeo. Desejo para vocês um ótimo final de semana. E um sábado abençoado por Deus. E tchau, tchau, gente.